Conquistas importantes para o Brasil. A comitiva do Ministério da Agricultura, que está visitando quatro países do Oriente Médio, já teve resultados positivos para o agro-brasileiro. A ministra Tereza Cristina já anunciou a abertura de novos mercados para os nossos produtos e a CNA está acompanhando as negociações. Mercado promissor para o agronegócio brasileiro, o mundo árabe é destino de uma comitiva do Ministério da Agricultura. Durante 12 dias, a CNA acompanha a agenda da ministra Tereza Cristina com investidores e autoridades do Egito, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, que renderão ao país acordos comerciais para vários produtos do agro, como lácteos, frutas, castanhas, carne e derivados de ovos e mel. Para a gente vender mais, hoje em dia, é só visitando esses países, tendo presença, mantendo-se uma parceria forte. E essa parceria tem que ser constante, não dá mais para a gente vender só estando no Brasil. E a visita realmente mostrou isso, tanto que a ministra Aui para o Egito conseguiu a abertura do mercado de lácteos. E aqui na Arábia Saudita, a gente vê também grandes oportunidades para produtos brasileiros que ainda não estão presentes no mercado, como por exemplo as frutas. Além dos produtos que o Brasil vai começar a exportar já no próximo mês com a assinatura dos acordos comerciais, há espaço para outros itens. No Kuwait, por exemplo, as redes varejistas têm interesse em produtos mais sofisticados, com maior valor agregado. Apesar de não ser um mercado consumidor muito grande, o Kuwait tem um poder aquisitivo muito alto. Portanto, eles gostam de produtos um pouco mais refinados, com embalagens bonitas. E a gente tem muitas oportunidades para as frutas, que nós ainda não exportamos para o Kuwait. E a gente tem oportunidades também para outros produtos, como lácteos. Existe uma grande demanda no país para queijo mussarela e queijo cheddar. E além disso, alguns temperos, como por exemplo a pimenta do reino. Foram coisas que os varejistas nos falaram que eles sempre têm demanda e que têm dificuldade de atender. Aqui é a porta de entrada para exportações de valor agregado alto. O PIB per capita é muito bom. Lá no Kuwait, 32 mil dólares per capita. E aqui nos Emirados, 40 mil dólares per capita também. O que mostra que nós temos que nos esmerar e mandar produtos de qualidade e de alto valor agregado para esse lado do mundo. A carne de frango halal é o principal produto brasileiro vendido para esses países. No entanto, a entrada de itens como mel e lácteos representa a ampliação da pauta de exportações do agro e a inserção de novos empresários no comércio exterior, que são, na maioria, pequenos e médios produtores rurais. Essa missão é a primeira, mas a gente acredita de muitas, porque o empresário brasileiro e o produtor brasileiro precisam cada vez mais marcar sua presença no mundo, ir para fora e mostrar aquilo que o Brasil tem de bom, que são os produtos da nossa agropecuária. O último compromisso da comitiva é nesse domingo, no Seminário do Agronegócio Brasileiro, em Dubuque.